Vazamento de dados de clientes com a nova pressão sobre Credit Suisse Por François Muppe, Michael Schultz e Bartosz Dabrowski, Zunirik, Vienna Routes O órgão de fiscalização financeira da Suíça disse que estava em contato com Credit Suisse Depois que a empresa publicou que resultados de investigações coordenadas de Tildo Panama Papers Abre um vazamento de dados sobre milhares de contas mantidas no banco nas últimas décadas Uma pessoa vazou as informações sobre as contas que foram mantidas no banco entre décadas de 1940 e 2010 Para o jornal alemão Suíça, Zé Wittung Entre as alegações da reportagem, estão acusações de que os clientes da Credit Suisse Estavam violadores de direitos humanos e empresários alvo de sanções Estamos cientes da reportagem disso um porta-voz da Autoridade do Supervisor do Mercado Financeiro da Suíça, Finma A Routes, a conformidade dos alguns regulamentos contra o lavado de dinheiro Atendendo o foco de nossa atividade de supervisão há anos, acrescentou Finma O Credit Suisse rejeitou as coisas sobre irregularidades O New York Times publicou que dados vazados cobriam mais de 18 mil contas Que detinham coletivamente mais de 100 bilhões de dólares As ações do Credit Suisse, segundo o maior banco da Suíça Que já estavam sob pressão após uma série de escândalos relacionados à administração Além do prejuízo de 1,6 bilhão de franco suíço sofrido em 2021 Tinham queda de 2,9% ao meio-dia e 28 horas, horário de Brasília O Credit Suisse rejeita veementemente ligações e situações sobre supostas práticas comerciais do banco Disse o Credit Suisse em comunicar o divulgado da noite de domingo em resposta à reportagem publicada pelo consórcio de imprensa As matérias apresentadas são predominantes históricas E as contas dessas matérias são baseadas em informações parciais e imprecisas ou seletivas retiradas do contexto Resultando em interpretações tendenciosas da conduta empresarial do banco O banco disse que recebeu vários consultos do consórcio nas últimas três semanas E revisou muitas das contas em questão Aproximadamente 90% das contas realizadas estão encerradas hoje Ou estavam em processo de encerramento antes do consórcio da empresa Das quais mais de 60% foram encerradas antes de 2015, afirmou Das contas ativas restantes, afirma Estamos a confirmando que é devido à dirigência apropriada a revisão E outras medidas relacionadas ao controle fora tomada De acordo com nossa estrutura atual Continuaremos a analisar os assuntos Se tomaremos medidas adicionais, se necessário acrescentou o Credit Suisse